A cultura e pecuária do Pará, a FAEPA, está completando neste mês 70 anos de atuação em defesa do agronegócio estadual. A FAEPA atua no desenvolvimento econômico e social do setor agropecuário, além de promover a resolução de problemas técnicos. Atualmente, o campo contribui com 21% do PIB dos municípios do estado e emprega mais de 40% dos trabalhadores paraenses. Para homenagear a data, na manhã desta quinta-feira, a Assembleia Legislativa do Estado realizou uma sessão especial de autoria da deputada estadual Nilze Pinheiro.